Vamos entender como é que é um funil na prática, um funil de vendas na prática. Primeira coisa, lembre-se que você, um funil, você precisa primeiro de um público, você precisa de um público, a partir desse público você descobre onde ele está. Onde ele está é o que a gente chama de fonte de tráfego, é onde as pessoas trafegam. Onde ele está é uma fonte de tráfego e o onde ele está, que é a fonte de tráfego, faz com que você crie um anúncio. Então aqui você vai colocar o anúncio na fonte de tráfego, você vai colocar um anúncio onde as pessoas estão. Então aqui é um anúncio. Esse anúncio, ele vai anunciar o que a gente chama de uma oferta irresistível. Alguma coisa gratuita, alguma coisa que a pessoa fala, cara, eu tenho que clicar nesse anúncio porque aqui tem uma oferta irresistível, ele está oferecendo algo irresistível. A partir daí, uma vez que a pessoa, ela queira a oferta irresistível, ela vira um lead, ela vira uma pessoa interessada. E a partir desse lead, você entra em contato com ele, com o comercial 1, que é a tua equipe comercial, e daí, a partir do lead, você consegue um cliente. Tem um caminho maior aqui, mas eu vou abreviar. E aqui sim você consegue um cliente. Então você tem esses elementos aqui que é, primeiro o público, depois o anúncio que vai entrar na fonte de tráfego, depois a oferta irresistível. Da oferta irresistível, você oferece algo em que você consegue o contato de uma pessoa para daí sim você vender o seu serviço de clínica, ou então você vender a sua escola, ou então você vender o seu brinquedo, ou então você vender a sua instalação de ar-condicionado, e por aí vai. Então, tem aqui empresa de produtos, serviços, etc. Então, isso é um funil. Então, vamos começar pelo público e pela fonte de tráfego. Vou escolher um público aqui, que é, por exemplo, pessoas que têm dor nas costas. Digamos que você seja um estúdio de pilates, você é um fisioterapeuta, ou você é um quiroprata. Então, por exemplo, pessoas que têm dores nas costas. Primeira coisa, qual é a fonte de tráfego? Esse é o público. Qual é a fonte? Lembra que eu tenho aqui o público. Onde que ele está? Qual é a fonte de tráfego para eu colocar um anúncio? Bom, quem tem dor nas costas, talvez pesquise por dor nas costas no Google. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada no Google. Eu fiz o seguinte aqui, eu vou colocar aqui uma... Eu entrei no planejador de palavras-chave do Google, que é uma ferramenta em que eu coloco aqui, por exemplo, dor nas costas. Eu coloco algumas palavras. Dor lombar também, né? Pode ser dor nas costas. Dor, dor lombar, dor nas costas. Vamos ver que outras palavras que eu posso colocar. Dor na coluna também. Dor na coluna. Vamos colocar essas três aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei essas três palavras no Brasil inteiro, não vou especificar um local. E agora eu vou pedir para o Google me dar buscas de dor nas costas. Pode ser, ia ser dor cervical também, né? Verdade, dor cervical. Vamos colocar dor cervical também aqui. Dor cervical e eu vou ver resultados. Então, agora eu vou pedir para o Google. O Google, faz o seguinte, me mostra quantas buscas... Vou colocar aqui média de pesquisa mensais. Quantas buscas por mês eu tenho para dor nas costas e palavras similares? Olha que interessante. Dor nas costas tem 165 mil buscas mensais no Google. Olha, se você é um quiroprata... Eu estou falando no Brasil, mas se eu for pegar São Paulo, vai ser 30% isso aqui. Dor nas costas, 165 mil. Dor na lombar, 49.500. Lombar, lombalgia também é uma palavra para dor nas costas, 40.500. Dor lombar, dor na coluna, 33.100. Isso aqui por mês. Cada palavra dessa. Dor no meio das costas, 22.200. Dor nas costas, lado esquerdo, 18.100. Dor nas costas, lado esquerdo, 18.100. Dor nas costas ao respirar, 14.800. Olha isso, olha a oportunidade. Vamos colocar São Paulo? Só para a gente pegar, ao invés de pegar o Brasil inteiro, vou pegar aqui e vou colocar... Ao invés de colocar Brasil, eu vou tirar Brasil daqui e vou colocar só São Paulo. Vou colocar só a cidade de São Paulo. Aqui, São Paulo, cidade de São Paulo. Está aqui. E agora vou colocar aqui e salvar. Então, vamos achar agora os resultados para a cidade de São Paulo. Então, olha só, já diminuiu, obviamente, mas ainda assim. Dor nas costas, 14.800 buscas por mês em dor nas costas. Todo mês. Todo mês. E olha aqui, eu tenho aqui um gráfico que também veio aqui, que foi crescendo, esse gráfico aqui. Então, dor nas costas, dor nas costas, dor na lombar, 5.400, lombar, lombalgia, dor lombar, dor lombossacral, dor na coluna, dor no meio das costas, dor do lado esquerdo. Todas aquelas palavras. Olha a quantidade de buscas. Olha isso daqui. Olha isso daqui, a quantidade e não para isso na cidade de São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo. Muita gente. Muita gente. Deixa eu ver quantas palavras a gente tem aqui. Eu tenho um total de 3.089 palavras-chave. 3.089 palavras-chave para essa busca aqui de dor nas costas. Então, isso aqui, isso aqui é muito violento. É muita gente. E vamos lembrar que eu estou aqui no público que tem dor nas costas, o onde agora eu já descobri que é Google. Tem muita gente buscando dor nas costas no Google. E eu vou colocar justamente o quê? Um anúncio lá. Um anúncio no Google. Só que aí eu vou oferecer alguma coisa. O que eu posso oferecer? Digamos que eu seja um estúdio de pilates, uma clínica de ortopedia, ou então eu sou um quiroprata. O que eu posso oferecer? Digamos que eu ofereça, vamos colocar aqui uma aula, uma aula, uma aula. Que vai ser um link do YouTube, por exemplo. E vai ser uma aula sobre, uma aula gratuita, uma aula sobre a técnica, uma técnica para diminuir dor nas costas. Não é para curar, não é para... não é para... não é autotratamento. É uma técnica para diminuir. Eu sei que tem uma técnica, uma bolinha, uma bolinha bem dura, que você passa nos pontos gatilho. E aí com isso você diminui a dor. E tem também um rolo também. Então você pode pegar uma bola, uma coisa dura, e aí você pode passar. Uma técnica. Ou então um mapa de posturas para você não aumentar a sua dor nas costas. Ou então os oito tipos de cadeira que melhora a postura para você não ter tanta dor nas costas. É uma coisa gratuita. Eu estou oferecendo algo. Isso é uma oferta irresistível. Existem ofertas mais irresistíveis. Por exemplo, converse com o instrutor de pilates para que ele lhe ensine algumas posturas que você pode fazer na sua casa para que você diminua a sua dor nas costas. E por aí vai. Isso é a oferta irresistível. Com isso, essa pessoa vai falar o seguinte. Nossa, eu quero, eu quero ter essa aula assim. Então o que vai acontecer? Ela vai ver o anúncio. E aí do anúncio ela vai para uma oferta irresistível. Mas o que é uma oferta irresistível? Na realidade a oferta é uma, ela está numa página que a gente chama de página de cadastro. É uma página que tem aqui, diminua a sua dor nas costas com essa técnica. Nessa técnica você vai aprender isso, você vai aprender isso, você vai aprender isso. Deixa aqui o seu e-mail, o seu nome, o seu WhatsApp. Para aqui, aqui e-mail, nome, WhatsApp e aqui um botão de quero a aula. É uma página de cadastro. Essa página é que vai fazer com que a pessoa deixe o contato dela, ou seja, ela vire um lead, para daí você começar um relacionamento com ela. Ela acha que você não vai passar de lead para cliente. Existem outras coisas que você tem que fazer aqui no meio do caminho. São outras etapas para que você, mas é que a partir do momento que ela fale o seguinte. Opa, eu acho que esse estúdio pode servir para mim. Aí você faz a venda para ela. Não é a partir do lead. Tem outras etapas aqui, que eu não vou abrir aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Isso daqui são os elementos de um funil de vendas e você começa com o teu público, com a fonte de tráfego e com o anúncio. A partir daí você oferece alguma coisa, uma oferta irresistível. Nessa oferta irresistível você vai conseguir um lead, existem outras etapas que uma outra hora eu falo e daí você tem o cliente. Funil de vendas na prática. Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado que faz com que elas vendam muito de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas para a sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias, ensinando passo a passo como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão em algum lugar dessa página ou desse vídeo para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clica no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá. Vai lá.